Está previsto na Constituição que o sigilo é inviolável, mas para essa regra também existe exceção. Quando a investigação apura um crime que pode levar à prisão do suspeito. Quando todos os meios de prova não são suficientes para concluir o processo, o juiz pode autorizar a gravação de conversas pelo telefone. Essa gravação tem três classificações diferentes, interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação clandestina. Na interceptação telefônica, nenhum dos dois interlocutores sabe que a conversa está sendo gravada por um terceiro. Na escuta, um dos dois sabe que a conversa está sendo gravada por um terceiro. Já na gravação, um dos interlocutores é quem grava o diálogo. A interceptação telefônica e escuta precisam de autorização judicial para que sejam consideradas provas lícitas. O pedido ao juiz pode ser feito pela polícia ou pelo Ministério Público. O poder persecutório do Estado, a polícia, o Ministério Público, se valer de uma prova como essa, é preciso demonstrar que outras medidas que não são tão invasivas não se mostram eficientes, não se mostram eficazes para elucidar determinado fato. A interceptação telefônica ainda exige do juiz, para poder autorizá-la, o caráter de excepcionalidade que não só deriva da demonstração de que é uma única medida possível, cabível para a apuração, como igualmente demonstrar que o crime que está sendo ele objeto de apuração seja apenado, pelo menos com pena privativa de liberdade. O prazo para a interceptação telefônica é de 15 dias. Depois desse prazo, é possível a prorrogação sem limite de vezes, mas sempre mediante autorização judicial e comprovação de que a escuta é indispensável como meio de prova. O juiz tem um prazo máximo de 24 horas para decidir sobre o pedido. Quando a conversa telefônica é interceptada durante uma operação da polícia, também é necessária autorização judicial. Em um caso julgado pelo STJ, os ministros da quinta turma determinaram que fossem retiradas dos autos as provas obtidas por meio de um celular apreendido por policiais. Os agentes entraram na casa de um homem suspeito de tráfico de drogas, pegaram o telefone dele e extraíram o conteúdo de mensagens trocadas por um aplicativo de conversa sem autorização judicial. Segundo o processo, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que devem abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza por meio de telefonia fixa ou móvel ou ainda através de sistemas de informática e telemática. O delegado da Polícia Civil, João de Ataliba, explica que as interceptações telefônicas são feitas apenas em último caso, quando os outros métodos não foram suficientes e que essa medida, muitas vezes, é fundamental para concluir a investigação. A partir desse instante que a gente não consegue obter essa prova, o delegado percebe, o agente também percebe, que não vai ter outra forma a não ser a interceptação, a gente faz a representação e solicita isso via judiciária. Ao julgar um caso envolvendo estupro de menor, o STJ confirmou que a gravação telefônica entre o suposto estuprador e a vítima é válida sem permissão de um juiz. A defesa do acusado alegou que a escuta é ilegal porque a menor teria sido instruída por terceiro para conseguir provas do crime por meio da conversa ao telefone. O ministro Sebastião Reis Jr. não aceitou o argumento. Ele destacou que as gravações telefônicas, ainda que realizadas com apoio de terceiro, contavam sempre com a ciência e permissão de um dos interlocutores, no caso, a própria vítima do crime de estupro.